Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Antes desse vídeo começar, quero conversar algumas coisas com vocês. A primeira delas é que no último evento de Future Stars, tivemos as trocas do Future Stars Swaps. A EA falou no site dela que teríamos 28 tokens disponíveis e além disso teríamos mais um pela loja e também mais um no Squad Battles. E acontece que até agora temos 29 tokens e falta um, tá? Eu contei todos, recontei, contei, recontei e falta um. O objetivo acaba amanhã, a troca acaba amanhã e até agora a gente não tem esse 1 e pelo jeito não teremos também. E aí foi isso, tá? A outra coisa que quero falar pra vocês é que o evento de rumo à final provavelmente vai acabar amanhã. A gente não vai ter time 2, não foi anunciado isso no site da EA e se chegar vai ser uma coisa assim de surpresa pra todo mundo. E eu quero falar um pouquinho desse evento. Teve o evento, a gente teve dois showdowns, teve o Neymar Flashback, foi nesse ou foi no passado, não lembro. E a gente não teve um DME de jogador de Road Defined. A gente não teve um DME de jogador pra upar pra ir até a final. Então acho que pecou um pouquinho nisso, pode até ser que seja encaixado no próximo evento que vai começar amanhã. Inclusive já vou falar um pouquinho desse novo evento com vocês também. Esse novo evento de amanhã vai trazer algumas cartas prata por objetivo e também por DME. Um dos DMEs que já tá vazado é o De Bruyne Flashback. Que pra mim, rapaziada, é... não sei se faz tanto sentido, tá? Uma coisa é ter uma carta flashback como o Neymar, que foi muito boa. Ter uma carta do flashback como foi o Cristiano Ronaldo lá no passado. Mas essa carta do De Bruyne aqui pra mim é uma carta comum pra atualidade que a gente vive, tá? É uma carta muito comum, pra falar a real pra vocês, a menos que ela tem um diferencial assim gigantesco. Além disso, vamos ter aí mais uns 5 ou 6 jogadores disponíveis por objetivo prata também, tá? Da seleção da semana. É que, cara, não faz sentido pra época que a gente tá vivendo. Então a gente vinha de um hype legal de TOT. Future Stars tava num hype legal, FIFA. Aí mandou esse evento do Road to the Final, que foi legal, mas sem DMEs muito atrativos. Já deu uma quebrada no hype. Agora quebra o hype de novo com essa parada aqui desses caras flashback. Que, ao que se parece, eles vão trazer de volta amanhã aquele extra player pick. Pra quem não sabe o que é o extra player pick, a gente recebe um objetivo aqui, onde você ganhando 3, você ganha um player pick a mais. Ganhando 5, ganha um player pick a mais. Isso dá a seleção da semana, né? Ganhando 13, ganha um player pick a mais. Aí o cara consegue 3 player pick a mais. Mas aí eu pergunto pra você que tá me assistindo aí do outro lado. Que diferença que vai fazer com essa seleção da semana que a gente tem ativo? Pra mim, nenhuma, tá? Pra mim, nenhum sentido. Então, assim, pra mim faria sentido se a EA fizesse algo do tipo Ganhe 6, ou coloque uns objetivos maiores. Ganhe 10 e ganhe 1 player pick, 85 mais de todas as seleções da semana. Aí, massa. Aí, beleza. Agora, se colocar só a seleção da semana, pra mim não faz sentido algum. Porque a seleção da semana atual é ruim, a passada é ruim, a antepassada é ruim. Então, já tem bem umas 5, 6 seleções da semana que não tem uma seleção da semana legal. Pra falar a verdade, não teve ainda nesse FIFA, né? Uma seleção da semana boa mesmo. Então, pra mim, esses caras de prata aí vão chegar pra encher linguiça e não vão ser atrativos de forma alguma. Vamos esperar pra ver como vai ser. Esperar que durante essa semana aí a EA possa aproveitar e mandar algum DME de Road to Define, mesmo com o final do evento já, e ver o que vai rolar. Mas eu não prevejo muitas coisas legais pra esse novo evento, tá? Era isso que eu queria falar pra vocês aí nesse começo. E aí sim, vocês podem deixar a opinião de vocês também nos comentários. Hoje tivemos o DME dos Grandes Confrontes. Pra mim, os Grandes Confrontes são legais de se fazer. Vai te dar um pack Euro Prime. E temos também o Player Pick 84+. Vamos começar pelo Player Pick 84+. Já já no finalzinho a gente vai abrir o meu, porque eu sou a cobaia aqui dessa parada. Vamos então aqui pro primeiro DME. A poiseada tá na tela, o Player Pick 84+. Vocês vão precisar de dois informes. Classificação geral 82 e a Química 65. Os informes aqui parece que não hyparam muito. 84+, não é aquele negócio que dá aquele ânimo pra fazer, né? Resolução total vai sair entre 30 e 33 mil coins. Pra você que quer saber o que você pode tirar nessa parada. Vocês podem tirar qualquer jogador do evento e também as ouro e as informes. Não vai dar muita carta. Só de ouro, são cinco páginas. Então já dá aqui uma porrada de jogador. Então a chance de você tirar alguma coisa aqui é pequena. Mas pra você que quer, né? Tentar a sorte, vai lá. Pra mim, eu fiz ali. Tinha muita forragem de overall baixinho. Alguns informes de overall baixo que não uso pra nada também. Acabei fazendo. O Tibim também é bugadão aqui, a poiseada. Mas a gente consegue ver pelos nomes, tá? O Azi versus o Feyenoord vai te dar um pack Ouro. O Sevilla versus Betts vai te dar um pack Jumbo prêmio. O Lazio versus Napoli vai te dar um Prime Eletro. E o Chelsea versus Liverpool vai te dar um ouro prêmio de jogadores. Primeiro DME na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um jogador da Iredivise. Ligas no mínimo quatro. Da mesma nacionalidade, o máximo quatro. Raros no mínimo um. Classificação geral 75. A Química 70. Essa é mais em conta. Nove quinhentos no máximo em todas as plataformas. A próxima tá na tela pra vocês, tá, rapaziada? É a Lio Sevilla versus o Real Betts. Vocês vão precisar de um jogador desses clubes. Vocês vão precisar de jogadores da La Liga no mínimo dois. Nacionalidades no máximo seis. Raros no mínimo um. Classificação geral 77. A Química 75. Essa é mais em conta. 8K, PS4, 11Xbox e PC. Temos na tela aí pra vocês também. Lazio versus Napoli. Vocês vão precisar de dois jogadores desses clubes. Da mesma Liga no máximo cinco. Clubes no mínimo quatro. Classificação geral 79. A Química 80. Essa é mais em conta. Entre oito e dez mil coins. E a última pra finalizar com chave de ouro. Vocês vão precisar de um do Chelsea, um do Liverpool. Ligas no mínimo quatro. Raros no mínimo dois. Classificação geral 81. Química 85. Essa é a mais em conta. Tá hypada. Vinte mil coins, PS4, 18Xbox e 16 no PC, tá, rapaziada? Em relação ao mercado. Como hoje não teve um DME legal. Vocês podem ver aqui que na hora da premiação ali caiu e agora vai cair novamente. E o mercado deve ficar nessa aqui. Como amanhã não tem uma nova promoção, acredito eu que também não vai ter PEC promocional. Se tiver, ninguém vai abrir porque ninguém vai querer abrir PEC promocional pra não tirar nada. Pra tirar a carta ouro. Com isso, o mercado pode sim dar uma respirada, né? Aí mandar algum DME legal ali. A tendência é de que as forragens possam valorizar, tá? Então o vídeo tinha pra vocês hoje. Era isso, mas antes de finalizar, vamos abrir o meu Play Pico 84+, comenta o seu aqui embaixo. Vamos lá. Play Pico 84+, que não seja 4-3, na verdade, né? 84. Pode vir um do evento. Vai, Renatinho, Kimpembe, massa. Legal, o laranja eu já tenho, o Thiago Silva eu já tenho, o Hazard, agora 85. Foi bom, ó, uma tristeza. Pois é, adoro ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto. Aquele abraço, é nóis, e eu fui. E aí E aí E aí E aí